Olá mulherada e homens também vaidosos, hoje eu quero falar com você em especial com você que tem muitas manchas na região do colo e pescoço. Existe uma forma de você clarear essas manchas e ainda tornar a pele mais firme usando dois ingredientes. Aqui gente, eu tenho o vinagre de maçã. O vinagre de maçã também tem um poder antioxidante maravilhoso para reestruturar aquela pele que já está bastante manchada, envelhecida. Coloca uma colher de sopa no recipiente e em seguida você vai precisar do óleo de onços. Esse óleo de onços, gente, hidrata bastante junto aí com o vinagre de maçã, pode sim dar uma revitalidade aí na sua pele. Mistura os dois muito bem e já está praticamente no ponto, gente. É uma coisa muito fácil, tem que fazer e usar na hora, tá? Não precisa, pode guardar para o outro dia, por exemplo. Você vai umedecer um algodão para que você possa só assim passar na região, tá bom? Então, com algodão fica muito mais fácil de você passar. Lembrando que principalmente pelo fato de nós estarmos utilizando o vinagre de maçã, é muito importante que você faça um teste alérgico antes de sair aplicando. Como você pode estar realizando esse teste alérgico? Ainda tem gente que não sabe. Deixa eu falar para você. Pegue um pouquinho aí da receita, passa no cantinho do pescoço e aguarda 10 minutos. Se nesse tempo não tiver nenhuma ocorrência de, por exemplo, arder, coçar, vermelhidão, qualquer incômodo. Se não tiver nenhum incômodo, quer dizer que você não tem alergia, tá? Mas se incomodar de alguma forma, esquece a receita e parte para outra, tá bom? Após fazer isso, é necessário que seu colo e pescoço esteja limpo e seco, gente. Dessa forma, a pele absorve muito melhor. E na hora que você for passar o algodão, tenta fazer em movimentos circulares, pois dessa forma a pele também consegue absorver muito mais rápido, tá bom? Essa receita também merece cuidados. Como nós estamos falando de vinagre de maçã, é importante que você não se exponha ao sol com a receita na pele. Então, para não correr risco, faz o quê? Faz a noite a receitinha aí na sua casa, porque a noite não tem perigo nenhum. É importante que você deixe na sua pele por até uma hora, tá? Uma hora depois é só você ir para debaixo do chuveiro e retirar tudo com água abundante. A partir do momento que você decidir fazer essa receitinha em casa, você tem que deixar bem claro na mente que quando acordar de manhã, você vai ter que passar protetor solar não só no colo, quanto no pescoço, tá bom? Mesmo que você tenha retirado na noite anterior. E faça isso aí pelo menos noite sim, noite não. E você vai perceber aquelas manchinhas de sol, de idade, sumirem de forma gradativa, tá bom? E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Se surgiu alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu quero conhecer você que é nova aqui no nosso canal. Fala um oi para mim aqui nos comentários que eu quero te dar boas-vindas, tá bom? Beijo grande a todos. Compartilhe com as amigas vaidosas que eu sei que vocês têm também. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.